Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é a pedido de um inscrito, Matheus Fontes. Ele me pediu no vídeo, até vou deixar aqui para vocês nos cards e o link na descrição do vídeo, um vídeo que eu fiz a resenha de três máscaras de cílios da Avon Color Trend, que é o lançamento Mega Blaster, a Incolor, que é a Invisible Crush, e a alongadora. Gente, o Matheus me pediu, no comentário desse vídeo, dessa resenha, ele me pediu a aplicação da máscara Incolor nos cílios, porque nesse vídeo das resenhas, gente, eu fiz a aplicação nos cílios somente da alongadora e da Mega Blaster. A Incolor eu só havia aplicado na sobrancelha, para pentear as sobrancelhas. Então, é isso, Matheus, vai aí o vídeo para você, a aplicação da máscara Incolor nos cílios. Vamos ver como vai ficar. Gente, eu vou passar sem o espelho, bem próxima da câmera, para vocês verem como vai ficando os cílios com ela. Eu já vou adiantando que não altera muito, não. Fica praticamente como se não tivesse passado nada, mas, enfim. Como vocês podem ver, ela é um gelzinho transparente, bem fluido. O máximo que ela faz, gente, nos cílios é deixar eles, assim, mais separadinhos, assim, sabe? Só deixa mais arrumadinho, assim. Dá uma penteada mesmo. Depois eu vou passar na sobrancelha, porque minha sobrancelha tá uma zona hoje. Sabe o dia que a gente acorda com ela toda amassada, assim? Olha, como vocês podem ver, eu vou passar até uma outra camada. Olha, gente, esse olho aqui tá com esse rímel com a máscara transparente. Esse olho aqui tá sem nada, tá vendo? Esse daqui com a máscara transparente. Como vocês podem ver, o máximo que ela faz é dar uma arrumadinha nos cílios, assim. Ela pinteia os cílios, deixa eles mais ou menos separadinhos, assim, mas fica uma coisa super natural, olha. Praticamente, não dá diferença se você usar ou não. Mas dá uma leve arrumadinha, assim. Agora eu vou passar na sobrancelha, que é onde eu uso mais pra dar uma arrumadinha. Pegando meu cabelo junto. Pegando o cabelo junto. Tá bom. Bom, gente, é isso. Aqui, esse olho de cá com a máscara transparente. Esse olho de cá sem nada. Como eu disse, não dá muita diferença. O máximo mesmo é só uma pinteada nos cílios, uma leve arrumadinha, mas... Não dá muita diferença. Bom, é isso, gente. Gente, esse batom que eu tô usando aqui é o Rosa Chiclete, da linha hidratante da Avon Color Trend. Vou deixar também nos cards pra vocês a resenha dele, de todos os batons hidratantes e de hidratantes labiais que eu tenho da Avon Color Trend. Vou deixar também junto, como eu falei antes, a resenha desses três rímels, essas três máscaras de cílios da Avon Color Trend. Que eu falo delas com mais detalhes e aí dá pra vocês verem como ficam essas duas cílios. Eu vou deixar também o link na descrição do vídeo, da playlist do meu canal. Tem filmes dublados, tem músicas, tem mais resenhas de maquiagem. Eu espero que vocês gostem. E é isso, gente. É isso. Matheus, eu espero que tenha, enfim, tenha esclarecido a sua dúvida. Eu espero que você e todos gostem do vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha. Se não, dá o dislike. Se gostarem do meu canal, se inscrevam nele. E é isso, gente. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.